Galera, 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 confirmadíssimo! Nova armadura! Só que tem uma coisa diferente nela que eu vou te falar. Cara, você vai ficar surpreso, tá bom? Presta atenção no vídeo, assista até o final e bora que bora pro vídeo! Salve, salve, pessoal, galerinha, meus queridos, pessoal, galerinha... Não, não consegui, não foi engraçado, não foi tão engraçado assim, vou tentar de novo. Não, não vou tentar, não. Bora lá, bora lá! Bom, vamos direto ao ponto. Você, aí, quer gemas? Tô zoando, tô zoando. Ah, vamos falar sobre armadura hoje, galera. É, sobre armadura, sobre armadura, que é o seguinte... Ai, galera, eu já soltei vídeo sobre armadura, só que agora é o seguinte, meu caro, tá confirmado, tá confirmado, confirmadíssimo! Mas antes, deixa eu botar uma foto aqui. A Melo, vou tirar foto com a Melo aqui, né, meu? Peraí, 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 eu quero uma expressão aqui, não... Eu, cara, ah, aqui, ó. Será que ela já boteu a foto? Será que ela já boteu a foto? Eu tô aqui parado em vão? Vamos assim, então. Ou assim? Ui, ui, ui! Ah, ela não bateu a foto ainda, ela quer achar a melhor foto. Mas vamos lá! Bom, como eu mostrei pra vocês, aquela armadura aqui, eu vou mostrar de novo, só que agora eu tenho uma imagem com mais qualidade, velho! Mano, tô muito feliz com essa armadura. Olha que armadura top demais! É muito linda, velho! Olha isso! Olha isso! Olha! Mano, é muito, muito, muito colorida, cara! Muito colorida! Eu gostei de tudo. Tem um fone... Cara, não sei se tá errado, mas peraí. Tem um fone aqui. Tem um boné, tem uma jaquetinha, moletom, na verdade, um moletom lindo demais. E também tem uma luvinha, também tem um sabatinho, uma bota, vai, uma bota, né? Também tem uma bermuda, uma calça, uma bermuda, vai, uma bermuda que tem a... Agora eu buguei, a calça, ué. A bermuda ou a calça? Tá, enfim, tem uma bermuda, tem uma bermuda e tem uma calça junto. Cara, muito legal! E claro, não para por aí. Não, não é só isso, não é só isso. Também tem... O que que tem ali? O que que tem ali? Claro, isso mesmo. Também temos esse item nas costas aqui, suspeitíssimo, que vocês estão vendo aqui. Bom, galera. Guter. Beleza, parece só uma roupa normal. Mas não, galera, não é só uma roupa normal. Isso aqui que vocês estão vendo é a nova armadura. É, é isso mesmo, querido. Só que, bom, vocês estão vendo que tem esse item aqui nas costas aqui, né? Tem esse item aqui gigante. Cara, eu tenho duas teorias para falar para vocês. A primeira teoria é... Ela é uma armadura de minigame, tá? A gente pode usar para... Vai ser usada só em minigame. Ou... Ela é uma armadura, tá? Uma armadura que a gente vai poder usar ela sempre para sempre e tudo mais. Eu espero que seja uma armadura que a gente consiga comprar por moedas. Guter. É bem difícil, cara. É, nunca tem, nunca tem. É, galera, nunca, nunca não é uma palavra assim. Mas está difícil sair uma armadura com moedas, tá? Muito difícil mesmo. Mas como vocês que me acompanham sabem que eu sempre prefiro o cara que seja por moedas. Porque é um item que a gente consegue, né, galera? Todo mundo fica mais fácil para todo mundo conseguir essa armadura. Bom, vamos lá. Guter, você falou que ia ter uma surpresa, velho. E não sei o que, e tal, e tal, e tal. Uma coisa diferente. Bom, galera. Olha, o PK-XD, o próprio PK-XD falou que esta armadura, ela vai ter um poder totalmente novo. Totalmente diferente do que a gente imagina. Mano, bom, um poder diferente do que a gente já tem. Bom, vamos aqui na loja premium para a gente ter uma noção do que a gente tem de poder aqui no PK-XD, porque são vários já. Bom, temos aqui a famosíssima armadura de neon, que é a armadura mais rápida do game. Beleza. Temos uma armadura de velocidade. Bom, não vai ser essa. Qual é a outra armadura que temos? Temos a do duplo pulo, que seria a do gato. Que a gente dá dois pulos no ar. Dá um pulo e dá outro pulo no ar. Beleza. Também temos a armadura do... Eu ia falar urso. Não, eu ia falar elefante, na verdade. Mas é urso. Tá? Do urso, que ela dá um salto maior, né? A gente consegue dar um salto bem maior. Bah, eu acho que é isso. Ou a gravidade é um pouquinho menor. E temos aqui a armadura do Admiro. Do Ademiro. E também, que é quase a mesma coisa que a armadura do Ninda. E também do Admiro. Que a armadura do Ninda dá esse poderzinho. E ela corre um pouquinho mais por um tempo. Tá? Esses são os poderes que temos aqui. Claro. Ah, Guter. Tem mais armadura. Vamos lá. Tem, tem, tem mais armadura sim. Verdade. Também temos a armadura aqui. Que essa aqui tem os patins. É. Não é bem... Não fica diferente. Ele fica um pouquinho mais rápido. Mas já é o patins. Também temos a armadura da Update Girl e do Charlem. Que esse era voar, né? Então, eu acho também que não vai repetir. Galera, todos esses itens que eu tô falando aqui. Tudo itensão, né? Armaduras são as armaduras que temos. E o PKGD falou no e-mail que não teremos a mesmo poder, né? Ó, como a gente sabe que essas duas armaduras tem mais um poder de voar. Essa aqui da gravidade também voa. Só que ela não voa reta. Ela voa descendo, né? Ela vai perdendo altitude. E essa aqui do Charlem, o update, ela fica na mesma altura. Também temos uma armadura aqui que é pouco usada, mas é muito linda. Que é também do Astronauta. Bom, creio que sejam essas armaduras. Tem a do Astronauta, tem a do Ninda, tem a do Admin, tem a do Charlie, tem a do Gravidade. Tem também aqui do Patins, né? Tem essa aqui que é a mesma do Admin. Tem essa aqui e essa aqui. Bom, agora, que poder pode vir desta nova armadura que eu mostrei pra vocês? Que isso aqui, galera, vai vir totalmente diferente. Tá totalmente diferente, vai vir esse poder aqui. Agora, o que será isso aqui? O que será isso aqui? Como é que vai ser usado, meu querido? Ó, o PKG... Cara, o PKGD falou e eu vou repetir pra vocês. Ó, vou ler tudo aqui. O que você acha que é um minigame totalmente inédito? Uma armadura com poderes nunca mais existo antes ou será uma nova maneira de explorá-la no universo? Bom, eu fico com a nova armadura. Porque isso aqui, cara, aqui tem um novo poder, cara. Com poderes... Eu acho que... Mano, vai vir tudo isso aí. O PKGD vai em influência. Não vai deixar a gente sem entender nada. Vai dizer, meu Deus do céu, que jogo é esse? Mudou tudo, velho. Que isso? Novo game? Novo game? É, mas tomara que venha tudo, velho. Veio o minigame que tá já confirmado. Do minigame. Já soltei vídeo aqui. Se você não assistiu, tá no canal. Uma armadura com poderes nunca visto. E também uma nova maneira de explorar o universo. Galera, o que que pode ser? Comenta aqui. Que poder você acha que pode vir pra uma armadura nova no PKGD? Uma armadura assim, nova. Um poder que não tem, galera. Não tem. Nesse vídeo eu falei todos os poderes que já temos. Então, comenta aqui. Um poder que não tem. Pra eu trazer um vídeo. Um dos melhores poderes eu vou trazer um vídeo sobre isso também. Tá bom? Comenta ali embaixo. E muito obrigado a você que assistiu até o final. Tá bom? Beijão. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.